E um capoeirista de primeira linha, impressionante né? Vamos lá ao show por favor Programa Odorico Carvalho ao vivo Transmitido direto do Terraços Bar para Picos e Cidades Vizinhas Grupo de Capoeira Palmares no palco Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô bom dia pra quem é de bom dia A benção meu papai a benção Maculele é o rei da valentia Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô bom dia pra quem é de bom dia A benção meu papai a benção Maculele é o rei da valentia Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô bom dia pra quem é de bom dia A benção meu papai a benção Maculele é o rei da valentia Vamos lá Boa noite pra quem é de boa noite Ele jurou e tornou a jurar Pediu os conselhos que a jurema foi lhe dar Ele jurou e tornou a jurar Ele jurou e tornou a jurar Pediu os conselhos que a jurema foi lhe dar Ele jurou e tornou a jurar Pediu os conselhos que a jurema foi lhe dar Ei-não me mate, a cobra, ei-não me pise na coral Sou eu, sou eu. Sou eu Maculelê, sou euимо o Lelê Eu, maculelê, jurou vingança, disse que é dança, que é luta e é mortal Maculelê, hoje é folclore, mas já foi luta no cana-avial Sou eu, 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 maculelê, sou eu Eu disse, camarada, que eu vinha na tua aldeia, camarada, um dia eu falei Eu disse, camarada, que eu vinha na tua aldeia, camarada, um dia Minha mãe é brasileira, o que é que eu sou? Eu sou é brasileiro Sai, 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 boa noite, meu senhor rodando Sai, sai, maculelê, como vai ser? Sai, 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 boa noite, meu senhor Sai, 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 maculelê, como vai ser? Sai, 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 boa noite, meu senhor Sai, 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 maculelê, como vai ser? Eu dei um corte pra cão na samambaia Maculele quando é boela e não para Eu falei Eu dei um corte pra cão na samambaia Maculele quando é boela e não para Sou eu, sou eu Sou eu maculele, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu maculele, sou eu Minahora, Minahora Minahora, eu sou de Angola Minahora, Minahora Minahora, eu sou de Angola Segura, 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 segura Vai começar, vai começar a camará A capoeira, a capoeira, a camará Já começou, já começou, camará A capoeira, a capoeira, a camará Já começou, já começou, já começou, já começou A capoeira, a camará Paranaê, Paranaê, Paranaê Paranaê, Paranaê, Paranaê Morena mandou me chamar, se eu não for eu sei que vai chorar Tá pedindo, tá querendo, a menina vou ter que lidar No caminho algum me faz parar, me arrepia era capoeira Fui chegando, fui olhando, logo todos foram comentar Vem manhoso, tá de cara, e o chapéu é de couro de nape Vem Aris, com seu lento, ela vai lá no jogo sombendo Quem vem lá, quem é, mas quem vem lá, quem é, mas quem vem lá, quem é, diga lá Foi, foi, foi no verão da lua, que eu vi acontecer No vale tudo com o Tio Gito, o capoeira me vê Vai, foi! Foi, foi no caramba da lua, que eu vi acontecer No vale tudo com o Tio Gito, o capoeira me vê No Brasil tem uma luta, no Brasil tem uma luta Muita gente dá valor, vamos todos só de cá Capoeira com amor, capoeira, oi Capoeira, oi Oi, amada, oi Oi, capoeira, eu vou jogar Capoeira, oi Oi, prepare o corpo que o Espírito chegou Seu capoeira, onde tem virilho, eu sou, diz Prepare o corpo que o Espírito chegou Oi, capoeira, onde tem virilho, eu sou Oi, que luta é essa, toda cheia de marido Só quem sabe é o capoeira, regional ele criou Seu capoeira, onde tem virilho, eu sou, diz Ele, onde tem virilho, eu sou, seu capoeira, onde tem virilho, eu sou Oi, lá, lá, uê Lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, ya Lá, lá, uê, lá, uê Oi, lá, e 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 Bate palma, bate palma, bacapoeira Foi a pomar na roda, é um, dois, três, é pomar na roda É um, dois, três, pomar na roda, ligueu É um, dois, três, pomar na roda É um, dois, três, la uê, la uê, la uê Lá no seguida, a raça brasileira, capoeira, peribá E a Palmares, Podorico, TV Picos, Capoeira Foi lá, lá, ê, 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 E essa mulher muito valia em minha vida Hoje ela é uma sofrida porque sempre me chutou E eu cansado de levar tapa na cara Dessa nega descarada que um dia me flechou Mas eu chorei, chorei Oi, cuidado menino que o tom vai subir Filho de bimba não pode cair Ei, filho de bimba não pode cair Ei, não pode cair, ei, não pode cair Filho de bimba não pode cair Boa viagem, ei, boa viagem Ei, boa viagem, ei, boa viagem Ei, boa viagem Eu vou com Deus, não vai vir разбir Quem jogou, quem jogou, quem jogou, não joga mais Quem jogou, quem jogou, não joga mais Capoeira, papoeira Capoeira, capoeira Muito bem, vamos agradecer aí Toda a galera do grupo Palmares Especialmente ao mestre Maciel Pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo Uma vida dedicada a capoeira em Picos Realmente a cidade deve muito a esse homem Agradecer ao Rafael também por trazer todo mundo